Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Seminário. O da sexta fila fala informações importantes que a Naba Timor-Leste não acontece durante a semana e a janela. Oi, eu me sou o Vreste Baitabot, se irá a notícia que a Naba Bancara Vertolim considera o governo fute oan com um montante e vota, mas bela fusion para o povo, não moi-حPD alerta se vota contra o Orçamento Geral da acetilula, tem uma tr SG11. Sua irmãita, acompanhe o made. A Bancara Vertolim considera que o governo fute oan com um montante e vota, mas bela Marly剩 o benefício para o povo. Vice-chefe Bancara Vertolim, Francisco Miranda Branco, atualia Eiracné, já um foco em o Parlamento Nacional. O deputado da bancada Fretilin não questiona, mas que o governo deve ter o desenvolvimento para o benefício para o povo, mas a realidade é que o povo continua a ler para a saúde e a educação não se lutar. 1.95 bilhões de ruas. Mas o povo é objeto do orçamento do Estado. O orçamento do Estado está na fila para o povo. 2.95 bilhões de ruas. Mas o orçamento do Estado está na fila para o povo. O orçamento do NGAPOT considerou isso? 2.95 bilhões de ruas. A implementação foi 50%. Laos e Tahré de Tirane. Qualidade de execução. Qualidade de execução. O resultado é a vida do povo. Aumenta tanto, mas morre de lixo. Mas mata e lixo. Então, o resultado do desenvolvimento nacional em Laos. Laos. 2.95 bilhões de ruas. Então, o tratamento do Estado está na fila para o povo. Então, o tratamento do Estado está na fila para o desenvolvimento nacional. Então, o tratamento do Estado está na fila para o povo. julial do Estado. 2.95 bilhões de ruas. Abad vez que o Estado está na fila para onde o Estado está na fila para o povo. O orçamento nesse cobre para a necessidade do programa no prioridade que o oitavo governo define. Celestina Teles, Eliu Gaio, GMM. PD alerta vota contra o orçamento geral Tinangri, Jundoronulo, tamo crescimento menos, estabilidade e economia tun. Assuntos negratou-se deputado bancário PD, Mariano Asanami Sabinu, manheira participe a grande entrevista e estudo 2 de GMM, Bebora. Deputado Comissão D, neve trata assunto economia no desenvolvimento, neve observa impasse política, neve acontece e arrailaram quase Tinangrua, foi implicação para a estabilidade da economia e arrailaram no ralo número de desemprego aumenta barra. Também, antes de bater orçamento geral do Estado para Tinangri, Jundoronulo, Comissão D, se ralo a belição para o progresso e execução do orçamento Tinangri, Jundoronulo, recencia. A ANP tem que hale o diálogo com o presidente da república, ou enxame a beletura muito para resolver a lais para o governo completo para lá. Também, o governo é nem Estado. A cara coloquei, o governo não tem completo para depois servir o povo, não é? Tem que acelerar. Também, a democracia, não é? For dala para hale a competição e depois, quando competem, eles são quando rematam, a democracia não tem que deliver prosperitivamente, deliver moristia. Nem a velha estagna, nem a velha... Tem que ser mais criativo, mais saída para arrair assunto, não é? Também, a Ralfier, que é o presidente e o primeiro-ministro, sempre ia ser esta, esta a ser uma aula, devia ter que a boca dela não para resolver, mas, se o ministro irá, nem a cair do ministério, nem a velha sustentável para o controle do ministério, nem o ministro irá cair para o ministério, ou seja, é difícil. Também, a dia, a clima, está a aula completa, para depois, tem que acelerar o desenvolvimento. Além de nem oitavo governo constitucional, ligou-se conselho ministro aprova o orçamento geral estado, TINAN RIN RUANULU, com o montante dolar americano, bilhão e da ponto, se anulou, recém lima. No progresso e execução do orçamento geral estado, TINAN RIN RUANULU, recém cia, consegue atingir a 1% nem nulo. Fátima Pereira, Maxi Fraga, Xiamen. Governo Ceitao, Ossang e TINAN, RICONTUARUANULU, O SIDAN RIN RUANULU, O SIDAN 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 RUANULU, E a semana foi na lice, onde acontece a RUANULU, no ano em Sobuuma, na comunidade de Suculisapá, Sucumaúbo, no Urahou, posto administrativo, Ratulia, município Hermera, onde acontece a RUANULU, no ano em Sobuuma, e a Rolsa, município Bobonaro. O SIDAN RUANULU, TAN é vítima, Sira Simona, ajuda humanitário, que se governa na agência Mercy Corps, no Cruz Vermelho, Timor-Leste. Secretário de Estado de Proteção Civil, Alessandrinho Saber de Arrojo, Ratete, em Governo Ceitao, Ossang e TINAN, de RUANULU, O SIDAN 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 RUANULU, Urahou, Posto Administrativo, Ratulia, Zona B, Município, Hermera. Napoleão Saber, Juviela da Costa, Ziamen. Ministro da Defesa, Interior, Filomeno Paixão, Atetem, Recrutamento Militar, Obrigatório e Implicação do Orçamento. Lívia, Hira, Cnei, Ratul, Rússia, Filomeno Paixão, Bazonalista, Sirah, Fuenhal, Objita, Bairro, Militar, Kiziguon, Iraporto, Dili. Filomeno, Atetem, Bairro, Militar, Obrigatório, O Estado, Tengi, Gasta, Osambarac, Rodihalo, Recrutamento, Tinantinan. Tanetuir Filomeno, Recrutamento Militar, Obrigatório, Ne, foi Implicação do Orçamento, Estado, Tengi, Gasta, Osambarac. Militar, Obrigatório, Ne, não é Implicação, Mas, Osambarac. Osambarac, até, se gasta para recrutamento. Portanto, Ne, Labela, e o Governo, Mesa, que decide, Boatira, que se torre o Parlamento e o Presidente e todos se envolvem. Gente, vamos à base de 6 mil pessoas. o RDT definicado que o Estado Timor-Leste tem a força, mas valentia a força de defesa Timor-Leste, que garante a segurança e a soberania Timor-Leste na ameaça externa que se raimara notar. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, de Amém. O Parlamento Nacional aprova a final global reformulação Lei Fundo Petrolífero. Reformulação Lei Fundo Petrolífero aprova o voto a favor do Nuno Resenhat, contra do Nuno Resenhat, abstenção Tolo. E a declaração política bancada Fretilin declara vota contra reformulação Lei Fundo Petrolífero também proposta reformulação, a muda contigo não mantém inconstitucional. Sefe bancada Fretilin Aniceto Guterres Sattetem, proposta reformulação, deputado bancada ANP, apresenta a mudança, mas mantém artigo 7, tribunal declara-te a ONU inconstitucional. A minha vota contra também a mim não compreende porque reformulação, cenário reformulação, preparado para o cenário expurgação, proposta expurgação, e não é tiona, testo foi um bê, diploma, e já tiona. E está discutindo, e não é? Bancadas parlamentares, não é? Há a intervenção, vai, e não é? Há a intervenção, uso expurgação. Presidente do Parlamento Nacional, Aram Nui Hatetem, Parlamento Nacional, halo alteração, ba decreto número 6, Parlamento Nacional, se haruka falha, ba presidente república, anessan proxeto, FOUM. baseia bela, né? Não é? Há a iniciativa, halo agenda para atuar o debate. Tamba razão, e até pulando a baóin, começo do dia 15, agora, orçamento do Estado do Tama, parlamento, a bela, a actividade, cerceiro. Então, razão, tem uma fundamenta, pode ter a agenda, para ver a reapreciação, ba decreto, né? Para a forte decisão, antes, molho, orçamento do Tama, para a situação, ba decreto, ruane, bela, resolvete, e nem, a hora, a reapreciação. Antes, Tribunal Recurso, declara alteração, nebe, ma, que introduz, ba lei, ruane, inconstitucional, tamba, né? Presidente da República, halobeta, ba lei, sirane, e a loron, ruanulo, resengualu, fulang Augusto, tinangné, Celestina Teles, e Lugayo, ZMN. Parlamento Nacional, e segundo, loron, rito, fulangné, enxer, obrigatório, sessão plenária, tamba, moço, desentendimento, entre bancada, Fritulém, ou mesa, Parlamento. Ligou-se plenária, presidente do Parlamento Nacional, interino, Luiz Roberto, enxer a plenária, antes termina a agenda, ba segunda-feira, nian, tamba, moço, desentendimento, ba substituição temporária, ba deputada, bancada, Fritulém, Helena Martins, Nebe, halau, hela, estudo comparativo, e a Tailândia. Presidente da Comissão F, Maria Barreto, Gurumal explica, turlolos, la merece ya substituição, tamba, deputada, Helena, Tibu-Gela, nova estrangeiro, tamba, missão, serviço, Parlamento União, Nebe, haruka, com a Comissão F, e a Parlamento Nacional, na competência, ma, haruka, pedido, ba, ir, presidente, parlamento, nacional, o insaparato, retan autorização, mas, baseaba, pedido, nebe, ma, haruka, hatu, dukata, presidente, parlamento, nacional, hatu, 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 autorização, para a deputada Helena Martins, ou a deputada Luisa Taiki, halopiazem, barrailiur, e cooperarou a delegação do seu governo. Baseaba, e a regimento do Parlamento Nacional, leen, hatu, katak, se wangira, qualquer deputado, se da halopiazem, nem missão, ba, ir, haraliur, de nome do Parlamento Nacional, se la autoriza substituição, ne, leirassig, bando, tamba, ni halopia, ni ni, serviço, halopia, serviço, parlamento, ni ni haraliur, considera katak, ni activa, ela, a parlamento, tamba, ne, leibando, para, la belia substituição, que se, quando, ita, considera substituição, então, número, deputados, de parlamento, lá, 65, ma, be, sa, na, 66, e, ne, ma, kita, assegura, e, la, autorizat, ne, bot, la, sa, e, e, fatura, fatinhanesan, vice-presidente, bancada, fritling, Francisco Miranda, branco, clarifica, bancada, submete, substituição, deputada, Helena Martins, bar, Rosela da Costa, baseia, do Estatuto Deputado União, artigo 5, a linha Ida Norua, tambanei, mac, bancada, apresenta, substituição, temporária, rodilaco, e, lá, convoto, banjira, halo, eleição, baseia, da Roma. La viola batida, regimental, e, baseia, bat, estatuto, dos deputados, união, ni, consciente, concorda, e, nem, mac, halo, substituição, e, mesmos, a, saíta, decisão, concorda, ten, ma, plenária, depois, questiona, né, no, resselhima, fatin, daí, a mudança, da, tamba, ida, ala, serviço, e, navá, ma, be, ida, sustituí, ne, tamba, ni, precisa, halo, votos, direitos, votos, nian, entao, votos, ne, sin, manté, na, fatin, tamba, dané, ma, ca, ita, ni, este, estatuto, preveida, ne, banheira, ni, halal, missão, de, serviço, parlamento, anka, politico, ni, ni, belheita, substituição, para, ni, voto, ne, prevalece, na, fatin, la, bella, con. Honu ne, presidente interino, atual, vice-presidente, Luiz Roberto Hateten, banheira, deputada, ne, lamarca, presidenza, durante, loruntolo, tutirmalo, deputada, refere, maquia, direitos, hato, notificação, banhe, bancada, rodihuso, substituição, ma, bella, beleja, substituição, tamba, deputada, refere, halal, missão, oficial, parlamento, ni, i, estrangeiro. O, hin, ha, cancela, ou, suspende, plenaria, balorong, hin, ni, an, tamba, relaciona, i, ha, regimento, parlamento, nacional, i, ha, artigo, 5, ene, barra, teté, hane, sané. Quando, deputado, idem, matlamarca, na presencia, loruntolo, tutu, ir, malu, maka, ia, direto, atuhalo, carta, notificação, indaba, i, ha, sirenia, bancada, raci, odihalo, a, deputada, nairo, hane, san, deputada, Helena Martins, deputada, Lucia Taiki, biasing oficial, baia, Tailandia, né, la presidenza, subjeto sam, tamba, idem, maka, hane, san, iru, idem, anta, ho, halus suspensão, baia, plenaria, balorong, para, bale, harif, la, fali, batuturo, de hadia. Mas, genu, ne, ya, sesam, plenaria, ne, consegue aprova votos pesar, ba, ex-presidente tribunal, Goulirmino da Silva, ho unanimidade, Fátima Pereira, elugaiu, Jemen. Partido Democrático exige líder aliança mudança o progresso, ato convoca diálogo o presidente república, rodea cotuona impasse político. Exigência ne, ato, o vice-presidente partido democrático, Mariano Asanami Sabino, bainira participa grande entrevista e a estúdio Zemen Bevoradili. Asanami Suzere, ato liderança, hoto turamoto, que resolve impasse política, non é concentraba processo de desenvolvimento, rodea garante estabilidade e segurança, non defesa, inclui estabilidade e economia, rodea campo-trabalho, basou vencida, non mostrasei crescimento econômico. Ba, ANP, ba, presidenta da república, ba, estado toma, catac, goberno, non é, ten completo, non é, para ir depois, se tabela a chileira, ou, se diminuiu o ministério, non é, non é beliha dala, mai vexe, iha ministro, iha, la iha ministro, ministro, interino, ela, pronto, non é ministério, non é, haremos sorin, non é, ela, então, declaração, non é, san alerta, ida, para o todo, hanou in ela, o insame, kai, ita, haló, completa, mas, pronto, non é, presidente bancada, non é, hatou, opinião bancada, nian, para, o todo, fano, ita, para o todo, haló, discusão, o insame, diak, tam, ra, denene, povotomag, nian, sir, ne be, que é partido, la, é partido, sir, ne be, non é, estado, ne, rototo, ne, então, ita, cara, desenvolvimento, ne, tenga, selerão, comissão de economia, amici, haré, sete, tu, haré, mus, se, discussão, para, depois, a, me, le, haló, discussão, debate, para, orçamento, proposta, orçamento, geral, estado, para, 2020, ne, a, sanami, afirmatán, mas, que, órgão, soberano, insira, e, poder, no competência, que, tak, tak, ma, interdependência, ba, malu, ne, sai, componente, importante, roto, ba, estado, idane, tambane, precisa, haló, diálogo, o, decoto, impasse política, ne, be, la, gela, i, harai, laran, quasi, tinan, do, res, in, fátima, pereira, maxi, fraga, xiemen, presidente, parlamento, concorda, o, declaração, rússi, sociedade civil, ne, considera, parlamento, a, nese, sede, partido, político, presidente, parlamento, nacional, arão, no, de, jesus, la, concorda, o, declaração, gusia, moviário, episcopal, re, evangelização, diocese, dili, padre, juvito, do, rego, ne, be, li, ho, si, grande, entrevista, especial, e, estúdio, dois, jemem, bebora, dili, sexta, feira, semana, coto, cateten, parlamento, nacional, sa, tia, nese, de, partido, unian, tamba, la, defende, povo, ne, interesse, ma, be, defende, leu, partido, ne, interesse, aran, noe, argumenta, órgão, legislador, no dar, representa, povo, no halau, e, la, função, normal, han, esse, representante, povo, mas, que, non, representante, povo, most, mais, si, partido, político, unian, mais, be, parlamento, la, os, han, esse, de, partido, tu, aran, noe, parlamento, no dar, uma, fu, con, inden, representante, no, fátima, tu, defende, non, discute, povo, ni, interesse. Estão, né, belémos, opinião, né, belé, a, de, an, cata, la, los, tamo, deputado, sir, né, titular, sir, e, nemai, foto, decisão, tu, decisão, politica, ne, be, tamo, né, la, concorda, o, termo, de, an, catar, deputado, ser, né, mai, representa, vale, partido, político, foto, vale, ane, lori, vale, banca, nasa, partido, político, mai, valia, plenarica, na, on, na, los, mas, da, velha, tu, at, la, at, deputado, sir, totu, mai, né, ni, hosi, circo, eleitoral, idá, i, resultado, ele, né, mai, candidato, lista, fechado, ni, mai, hosi, partido, né, itane, konstitusão, ni, itane, leia, eleitoral, maka, hoidane, agora, decisão, ututu, nui, putinamai, importante, cumpri, konstitusão, no, lei, sir, sefora, hosene, inconstitucional, ya, orang, nebeka, sende, kata, prejudicado, bele, lori, bah, husu, apresiasan, tribunal, rekursunia, non, ite, dalam, procesos, né, mas, aho, 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 representante, parlamento, unian, e, a, aho, de, cata, decisão, ututu, nebeka, parlamento, halo, base, abacons, e, 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 base, abacons, lei, no, regimento, parlamento, unian, antes, ne, padre, juvito, jato, declaração, ne, relaciones, empaze, nebe, ladau, que, resolução, e, a, timor-leste, li, li, o, decisão, parlamento, unian, ne, cancela, bebe, viaja, en, cifre, estado, Francisco, guterres, lolo, ba, estrangeiro, tamba, partido, e, da, continua, defendem, política, Fátima, Pereira, el, gaio, gemen, ministro, justiça, manuel, cárceres, da, costa, teteng, aralena, ben, banheira, sidag, pela, for, sai, mafia, justiça. Mas, que, ministro, justiça, o, oitavo, governo, unian, cárceres, da, costa, rássic, declara, acontece, mafia, justiça, e, sistema, judiciário, timor-leste. Tamba, ministro, justiça, ne, rássic, promete, para, público, a, quebra, sai, mafia, justiça, ne, ministro, justiça, ne, refere. Manoel Cárceres, sato, declaração, afuém, participa, seminário, revisão, periódica, universal, e, a, salão, unio, diocese, malo, adili. rássic, na, lós, né, estado, sediado, koto, public, kain, ita, anessane, ita, kar, kura, moros, ita, ita, tenezer, la, baha, de agnose, den, unfat, moros, se, ita, kar, kura, moros, potida, tenezer, la, o, nene, buka, moros, ne, abot, ne, be, contaminana, contesiana, c, para depois, nene, se, ator, relator, e, bar, ministro. Ongira, reta, pressão, rússi, líderes, resistência, kailal, sanana, gushmão, ministro de justiça, ratolhe, hirak, ne, onde responde, ba, pergunta, jornalista, gemen, ha, fõe, seminário, ira, salão, uniu, diocese, maloa, dili, con, nabá, declaração, ne, antes, ne, governante, ne, fosai, onakatak, se, fosai, mafioso, sira, iha, setor justiça. Mebe, Manuel Cárceres, hateteng, rai, sidauk, nabeng, estado, sidauk, hotu, governante, ne, rússi, suba, público, labele, ansi, tambane, ne, se, hatene, mafioso, sira, iha, setor justiça. Ante, ne, ministro de justiça, Manuel Cárceres, da Costa, declara, repúblico, katak, se, fosai, mafioso, e justiça, nilaran, relaciona, harbor. Minha teixeira, nisseto leite, gemen. Ministro de Público, halou na recurso, o de questão e decisão Tribunal Distrital Dili, ne, beabsolve, caso vera, no caso, cara, o susuven. Procurador-geral da República, José Simenas, ateta, em questão, ne, afuém halou o encontro, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e o Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, o baro PT Dili, segunda, lorongnem, fola notubro, tinang, ne. José Simenas, e o Ministro Público, halou na recurso, afuém halou tija analisa, ba decisão Tribunal, ne, be, hatudu, katak, ladun, i, ha razão forte, hodi, absolve, caso vera, tamba, Ministro Público, i, aprovas, no indicação, barak, ne, la, necessário, ba Tribunal, hodi, absolve, caso, ne, no liberta, suspeito, sira. Além de, caso vera, Ministro Público, mos, halou recurso, hodi, questionamos, decisão Tribunal, conabacazo, carau, suben, no contentor, sia, ne, be, Tribunal Distrital, dir, absolve, ona, no suspeito, selurete, indemnisação. A minha irmã se informa, bacazo, balunebe, Tribunal, de Sidi, te, ona, e tabo, será, lembra, caso, conabá, vero, a minha análise, te, a decisão, si, tribunal, nenea, que, a minha, underline, sublinha, catá, tribunal, primeira instância, ladun, e razão, e tabo, será, tene, vitimane, si, o, dia 3 de julho, de 2018, dia 2 de setembro, mcfain, e tabo, mcfain, o, no suspeito tribunal, acar, cus, nenea, vestízo, nenea, ran, sr, nenea, a careta, o, no suspeito, veliapane, tez, dena, e aprovas, indicação, baraki, e, e, lalara, então, a mi, halote, a mi, nia, recuos, bacazo, dene, agora, e, te, enfal, decisão, tribunal, de recurso, e, tamo, dalo, recuos, bacazo, contento, sia, tabo, se, lembra, contento, se, né, o, total, tamo, se, tribunal, nos, absolve, contento, se, né, mai, tamo, usi, Singapura, depois, mai, Timor-Leste, non, se, la, Jakarta, mai, fali, mai, Timor-Leste, e, tabo, se, atene, tabo, se, participa, julgamento, ben, lo, que, va, público, em, ne, importa, mai, Timor-Leste, argir, de, que, ale, lá, con, selo, cento, cinquenta, jutas, rupias, non, se, man, cento, cinquenta, jutas, rupias, selo, os, tribunal, tribunal, de, síria, nome, do povo, palavra, sagrada, se, tabo, tira, se, ma, outra, o, singapura, ao invés de, arroga, baga, jacarta, o, todo, abomber, o, outro, en, ma, caro, abo, jacarta, cara, unis, ben, unis, e, abo, 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 imagina, abo, 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 o rumo, não é o malável repete halog, não é o mesmo futuro. Fora no infalicata, que já loram do número recém-rua Fulano Agosto, Tínangné, Tribunal Distrital dele, o juiz coletivo, Eusebio Xavier, Ana Paula, Zulmira Auxiliadora, decide absolver a reguidão do Ministério Público, acusa, ojo Matibian Vera e Cristo Rei, não loribas só e suba um atuto. Não, já loram se o Fulano Agosto, Tribunal Distrital dele absolvemos caso Carau Susben, Nebe comete-o se ex-Vice-Ministro Agricultura no Pescas, Marcos da Cruz, o arguido na entolo selo, selo de indiminização. Não irredata-nebe diferente, mas o Tribunal decide absolver caso Contentor-Sia. Nebe desconfia Hatama, matéria-prima droga. Nebe comete-o se arguido Hamza no Zé. Zulito Ximenez, Tito Livio, Zémen. Procurador-Geral da República José Ximenez Atetem, governo Ramutu, com o embaixador Timor-Leste em Jakarta, tenha esforço, não acompanha Casal Timor-Leste em Nebe desconfia, Loritama, droga na área jurídica indonezieniana, tampa reta no Estatuto, arguido. Procurador-Geral da República José Ximenez Ató, Lihirak, foi no encontro do Presidente da República Francisco Guterres Luolo e do Palácio Presidencial Nicolau Lubato, Bairu PT Dili, e a segunda Lorongen, Fulano Otubro, Tinangné. José Ximenez Atetem, caso o droga nebe desconfia, cidadão Timor, Casal, comete, no detém e a Indonésia. Procurador-Geral da República busca a possibilidade à investigação conjunta, mas o governo mantém que Ramutu com a embaixada Timor-Leste para a Indonésia à acompanhamento, arguido, Sira Nbe continua a cumprir pena a prisão preventiva. Tamba Neuze Ximenez explica, mas que arguido, minha família Sira escolha um advogado, mas o governo belajare a possibilidade, saída, belajalo, roditulo, cidadão, Nbe comete, crime e estrangeira. Informação, nébe, ihamac, é, teme, 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 na rua, nébe, detém, e a polícia, agora, nesta tutu muda, vai, a ruta, ruma, tahana, negara, quando, ruma, tahana, negara, onan, nhe, cari, bela, vale, ane, se, pedi, zon, preventiva, ente, 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 teme, por sesu, tu, irmai, mas, o outro dia, enkata, tamba, emas, herrana, nese, arguido, se, makbele, toma conta, mak, lolos, guberno, guberno, belajare, tamba, hargiru, serne, familia, biskwajal, advogado, mas, guberno, belajare, posibilidade, saída, makbele, halu, diturun, nge, cidadão, nbe, comete crime estrangeiro. Caso o casal Timorwanne, identificado, e o serviço alfandega, motaain, bai, hirarguido, siratenta, lori, droga, rotipo, estasi, tama, ba, are, jurídico, território, indonesia. Zulito Simenez, titulívio, Ziemen. Embastadora indonesia, Sitoru, sentitreste, tama, negociante, kampongalor, parek, decidila, ba, indonesia, tama, considera, folen, selu, tasa, asliu, Embastador indonesia, timor-leste, Sahat Sitorus, hateten, kesta unè, ha, fain, hasurmalo, presidente república, Francisco Guterres, luolo, iha palacio presidencial, Nicolau Lubato, bairro pittedili, terça, lorongvalo, fulan, utubro, tinangne. Representante, estado, república indonesia, iha timor-leste, Sahat Sitorus, hateten, nia, senti, triste, tebes, no, preu culpa, ho, negociante, sidada, indonesia, iha kampung alor, barak di sidi, atu vila, ba indonesia, tamba folin, selutasa, asliu. Mas kondonesia, Sitorus, husu, ba negosiante, sidada, sidada, stranjera, indonesia, hanesan, ba inaka, tenki kumpri, desi zon, husi gubarno, timor-leste, dian. Saya dengar sendiri, mereka ada yang berniat pulang ke Indonesia, ke Tembua, ke Kupang, sebenarnya saya agak sedih ya, itu kalau sampai terjadi, karena nanti lapangan kerja akan berkurang. Nah juga pemilik lahan dan tokoh selama ini mungkin pendapatannya akan berkurang karena harus pindah ke gul kota. Nah sekali lagi ini saya kira belum terlambat, mungkin nanti pemerintah bisa menyediakan perumahan sederhana untuk mereka untuk mengurangi beban. Daripada nyewa seribu mungkin bisa nyewa 300, 400 sebulan. Dan tentu pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan atau menggarisbawahi kembali ketika pertemuan pertama dulu memang disebut kalau dipindah akan menyediakan, kontraktornya akan menyediakan rumah ibadah, jalan yang baik, air bersih, toilet, dan juga rumah dan tempat tinggal dan toko gitu. Mungkin ini yang perlu, salah satu yang perlu dilihat kembali, sehingga tidak terkesan nanti kalau mereka tidak mampu lagi seperti mengusir. Saya tidak melihat itu, bukan mau mengusir, tapi memang dari sisi fisik, mall itu sendiri sangat bagus. Cuma nanti kemampuan daya belinya barangkali, karena Golgota akan menjadi toko baru, bagaimana menarik, kita punya tanggung jawab masing-masingnya, bagaimana menarik pembeli untuk datang ke Golgota. Nah, nanti BNTL, barangkali dengan para liurai di sana, kepala desa, suko, sefi suko-nya, menjaga keamanan. Juga anak-anak muda ya, saya teman-teman, adik-adik di sana juga saya imbau, ayo kita jaga image, citra, dili yang aman gitu. Kita yang bikin kita aman, bukan orang luar, ya, ya, itu saya kira. Pembelian Timor-Leste, di Indonesia, Commerchun, Industriya, Rahu, muda ona negociante, estrangeir, siro, bah, mol, golgota, kumoro, tambah, tuir, plano, mol, golgota, ne? Se inaugura, ialahan sanulu, fulan utubru, ne? Ruh, si, governo atual. Negociante, siro, se isi lutaça, bah, estado Timor-Leste, rufolin, dólar americano, atus lima, kada fulan. Zulito Simenez, titulivyo, zemen. Amém. O goberno, onde bapak ini mercado manlewana, maibê temki kriar uluk fatin, o fasilidades, nune belfasilitas ira, ato continuo halonegosi, o disustenta Sirene Moris. O goberno, onde bapak ini, 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 o goberno, onde bapak ini. O goberno, onde bapak ini, o goberno, o goberno, o goberno, o goberno. O goberno, o goberno, hanya masanya naik, o goberno, o goberno, A BNF informa que os vendedores estão se cumprindo, mas que a autodidão do município dele se acessa o obrigatório ter o decreto-lei número 211 para o reino de Rua Valo, em BNF, em BNF e em Malabelefão e em Estrada Público. Antes de que a autodidão do Comorro, a proteção do município dele e a polícia do município dele a visa de um ultimo ano a dominar vendedores em ponto Comorro 3, em Mercado Manleuana. Abraão Amaral, Batli Sarmento, GMN. Comandante Pentele, município dele, l'autoriza a juventude com o Moro ralo o impedimento da atividade negociante Sira e a Golgota Molo. Comandante Pentele, município dele, superintendente Cefi Armando Monteiro, atolha a iracne relaciona a juventude aldeia Golgota, Sugo Comoro, posto administrativo do Aleixo Nebemak, se ralo o impedimento da Ema Sira ou se bairro seluc ato o labelo serviço e a Molo Golgota. Armando Russo, cidadão roto, ato contribui para o processo de desenvolvimento na estabilidade e arreglaram. Mas bem-vindo, se ralo o impedimento, pentele se la tolera ato a crimine. O governo, cidadão de equipe, tem papel e contribui para o processo de desenvolvimento. Ele tolera se ralo o impedimento para qualquer investimento no desenvolvimento, todo o governo ralo. Pentele mantém na fatia e implementa a lei. Esse é o tempo, e estamos contribuindo. Os leis, o 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 leis. Segurança direita, também a segurança, a companhia destaca, onde a área refere. Também, pentele ralo o dedo, coordenação, comunicação, bem-vindo o problema rumo, pentele se tudo direita ou de atua. Percebendo que o leis, o leis, o leis, o leis, o leis, o leis, o leis. Também, a segurança privada, o leis, 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 o leis. O que é importante é que nós temos que ter contato com a polícia. Onde é que nós temos que ter contato com a polícia para ajudar. Nós estamos dizendo que o Paso Municipal tem o serviço à lote do mall. Nós temos o serviço à lote do mall e ser contigo que o serviço à lote do mall e seguro. Muito obrigado, senhoras e senhores. Informação do jornalista Cira, Conaba Ambiental e Hotel Timor Dili. Presidente Caí Brasileiro Guterres informa a observação do Conselho de Imprensa durante a década jornalista Cira a querem notícias focadas no assunto político do que a querem notícias com o assunto ambiental. Eu tenho comunicação social, eu tenho jornal Cira, eu tenho rádio e televisão Cira. Eu tenho rádio e televisão Cira, eu tenho rádio e televisão Cira, eu tenho rádio e televisão Cira. Eu tenho rádio e televisão Cira, eu tenho rádio e televisão Cira, eu tenho rádio e televisão Cira. Também, o objetivo do jornalista Cira é o que eu tenho rádio e televisão Cira, eu tenho rádio e televisão Cira. Notícia Cira, notícia com o ambiente e qualidade no Cidade, eu tenho rádio e destaque no headline e televisão Rádio no jornal Cira. Importante, depois, é a sensibilização para o jornalista Cira, que compreende o assunto ambiente do Timor-Leste, nós estamos capazes de fazer a investigação, verificação da informação Cira com o ambiente, e não fazer a publicação com a cobertura e balanço com o assunto ambiental. A informação é que o ambiente é o que eu tenho rádio durante o lorado, a rua Cira e o que eu tenho rádio e o que eu tenho rádio e o que eu tenho rádio e o que eu tenho rádio. A participante Cira é o jornalista e a média imprimência online, jornal, rádio e televisão. Felicita, Borges, Maxi Fraga, Gman. O PDH Zota, desiste ou na queixa, quando a violação dos direitos humanos, quase atosido ao lorado no lorado. Assunto, relata o seu adjunto provedor da Boa Governação, Miguel Pereira de Carvalho, para o jornalista Cira e o Parlamento Nacional, quarta-feira, já foi em assoromalo o convívio direto ao presidente do Parlamento Nacional, a Raúl Neymaral, a Tuzai Orador Principal e a Conferência Internacional, quando vai garantir inclusividade na igualdade para a deficiência. Miguel informa, dados conaba queixa ne, batinan rihunrua sanulo resencianiang, maibé iatinan rihunrua sanulo resenualu, PDHG mos consegue resista queixa conaba violação direitos humanos, nebé hatohusi sociedade civil, ro pessoal balun. Ajunto provedor nemo sublinhatan, relació na violação hirak nehotu, liu liu conaba em maho deficiência, PDHG e atempo badak se realiza a Conferência Internacional Ida, rodinune o ensabele ratificada na convenções conaba em maho deficiência. Em cima, o queixa é relacionada com a violação sobre a cidadãs, incluímos em maho deficiência, e o mandato PDHJ também é a investigação para o caso cidadão nacional. O Enhira, o caso cidadão, o caso cidadão envia imediatamente notícia de crime para o Ministério Público para tomar medidas para o processo de código penal não ralou investigação para ver se a violação de direitos humanos vai ato ser mesmo a ralou esses poderes públicos. O caso cidadão, o tempo para o tempo, sempre sai. Apesar da PDHJ, for de medidas necessárias para promover a governação e não proteger direitos humanos. Conferência NERASIC-Sihalau e Alorum Ruanulo Resenrua Fulano-Otubro, TINANE e a âmbito Conferência Anual Fórum Instituição Nacional Direitos Humanos Sudeste Asiático NEB, MAK-Integra e a Fórum REFERE. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GEMEN Associação Médica Veterinaria Timor-Leste Rui Daniel de Carvalho Lui Hussi Conferência Imprensa Quinta-Lorum Sanulo Fulangne Rui Ateteng, Há Hussi Fulano-Setembro, TINANE Acontece-se fahe mate ou mortalidade NEB-AS-TBES e Timor-Leste TAMBA causa-se Hussi Moras ACF. Maive historicamente, Timor-Leste livre-se Hussi Moras ACF. Rui explica, Moras ACF que mora com a hemorragia alta contasiosa e fã doméstica no fã e fã e fã e feita para o animal que se qualquer idade. Mora com a turcina, mora com a hemorragia e a colita no órgão internal. O mercado e a colita no fã e fã e fã e fã, o liso e fã 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 e fã, são difícila isso e a cã e fã e fã e fã e fã e fã. Hã? A cã? A gente vai ter que informar sobre o contato indireto, o equipamento no material se deve contaminar o vírus, o carregamento é o lor e o fai mora, o contato animal mora, o limão é o cair animal mora, o rato, o chinelo, o sapato, o líquido e o fogo é o contaminado, tudo no catano é o uso de coa, não é o fai mora, o contaminado bem é o uso de face animal mora, o fai mora, o contaminado, secreção, o oro nasal, o lagrimal, o oculto do animal mora, o que a gente vai ter, 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 o que a gente vai ter. A MVTL, Mons, recomenda ao governo atuar para a importação, não fai, não tem que ter uma investigação profunda ou em Samoras, ACF, Tamama e Timor-Leste. Antes de deputado Sireia e Pernamento Nacional, Mons, preocupa com a comunidade de Fai, e nem bem-mata no russo do Ministério Competente, atuar e a situação refere. Minha terceira, Jaime dos Santos, GMN. Ministro da Educação, Juventude e no Desporto, a rua distribui matéria e exame nacional da Escola Sire, Roto e Território Timor-Leste. A Fai, remata a distribuição matéria e exame nacional, Ministro da Educação, Juventude e no Desporto, Dulce de Jesus Hateten, falta lorongrua atuar o exame do estudante Sireia e Timor-Leste. Também o Ministro da Educação, que distribui matéria e exame nacional da Escola Sire, numa Escola Sirebele preparada, onde realiza o exame. Também o governante apela o diretor nacional no regional Sire atuarante segurança nebediac durante a distribuição matéria e exame nacional no município no posto administrativo Sire, no NUNE, Labele e a Fai Lanzo. O processo prepara pontos de exame nacional durante o ralo do Ministério da Educação, Rane Sambaibain, mas BIA faz impressão, o Ministério da Educação, Lihus e coordenação, dia que atentou o gabinete, ministro da presidência do Conselho de Ministros, Lihus e INTL, então ralo impressão, tinha ainda não, ralo o INTL, o pessoal ralo impressão para materiais ser negrados, mas o pessoal do Ministério da Educação, não nos mostro pessoal do INTL. Hoje o INTL entrega materiais, pontos de exame nacional, mas o Ministério da Educação oficialmente, e na hora está, se ralo distribuição por município, ato no município de Sira Beleona, desloca, barra município, e mos ato desloca para posto administrativo, ato prepara também o exame nacional, se começa a ir a segunda-feira, então, o terceiro tempo, Lohanrua roubalo um dedo, ato ralo distribuição, barra escola ser roto. Estudantes da Escola de Ensino Básico, Secundário no Técnico e Vocacional, Ramo do Carreio, Lima no Lurescentoulo, atos ida-ida, mas se tiver exame nacional. Tiver calendário do Ministério da Educação, exame nacional, Tinhane, seha huiha loran sanurres sin hat, to loran sanurres sin nen fullang ne. Felizita svaris Dilma Suzeite, ziameen. Obrigado por assistir